Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho, tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário, todo mundo já chegou A tia gordinha, os filhos da vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho, tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário, todo mundo já chegou A tia gordinha, os filhos da vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô A galera já chegou, é só festa e alegria Tá ficando mais velhinho, esse é seu grande dia Pai, saúde, eu te desejo, o sentimento é verdadeiro Mas todo mundo tá esperando a hora do brigadeiro Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho, tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô A galera já chegou, vem pra cá comemorar A galera já chegou, vem pra cá comemorar Tchau